Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Essa marca é mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Pelo estar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Essa marca é mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito E no estar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Nesse cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda Foi você quem quis assim Abusão demais pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusão demais pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Papelana Gosto do seu jeito De olhar pra mim Gosto do seu jeito De me abraçar Você tem um fogo que aquece Meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito De me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito De me amar Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade Que se encontrou Que o andarilho achou É muito bem Que o andarilho achou Você tem um sorriso Que o andarilho achou Amor Que o andarilho achou Que a ansia É muito feliz Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha, abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro Léo Magalhães A mulher que eu adoro Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis É o amor que eu sempre quis É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Léo Magalhães Léo Magalhães Tchau, Léo Magalhães Léo Magalhães E o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho A saudade é demais A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Não deu pra esquecer A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã Tchau, Léo Magalhães A saudade é demais E no meu trabalho A saudade é demais Tchau, Léo Magalhães Tchau, Léo Magalhães Tchau, Léo Magalhães E no meu trabalho E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me dê uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me dê uma chance Pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me dê uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me dê uma chance Pra te conquistar Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algema Não é algemas Pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Quem sou eu pra ser seu dono Quem sou eu pra te segurar Você tem todo o direito De viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algema Não é algemas Não é algemas Pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Léo Magalhães Ao vivo Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viaja Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz-te volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Faz-me a vontade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL